Vamos pintando assim, as rosas cor de carmin É bom pintar, é bom passar a tinta até o fim Estamos pintando sim, as rosas cor de carmin Vamos pintando assim, as rosas cor de carmin É triste ver que irão morrer, as rosas do jardim Terão um triste fim, todas assim e assim Sim, 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 vamos pintando